Você vai pra minha terra Se eu vivo bem e que moro na cidade O que está me judiando é a malvada da saudade Se encontrar por um acaso a mulher que mais amei Não diga que me encontrou e nem conta que eu chorei Dizem que homem não chora, quem falar não tem razão Quem disser isto não sabe quanto dói a ingratidão Diga pra minha mãezinha pra vender minha viola Que deu um sumiço nela O ideal pobre desmola Eu não posso mais cantar Até fiz um juramento Não posso mexer no pinho Mas aumenta o sofrimento Sinto saudade da velha E também do seu carinho Saudade do amanhecer Do cantar dos passarinhos Diga lá pra aquele povo Que a saudade me mata Eu não volto mais pra lá Pra não ver aquela ingrata Tchau